Barack Obama garantiu nesta terça-feira seu lugar na história ao ser reeleito para mais quatro anos na Casa Branca. Apenas um democrata, desde 1945, havia sido eleito duas vezes para a presidência, e o Clinton em uma situação econômica muito melhor do que a atual, em que a taxa de desemprego é de 7,9%. Nenhum presidente americano havia sido capaz de chegar à reeleição com um índice de desemprego tão alto. Em frente à Casa Branca, uma multidão se reuniu para comemorar a vitória de Obama. Estou feliz com o resultado, estou muito confiante no presidente. Isso significa tudo para mim, significa que haverá reforma na imigração, significa que a educação está salva, significa tudo. Barack Hussein Obama, filho de um queniano e de uma americana, foi lançado ao cenário político na Convenção Democrata de 2004, em Boston, com um discurso vibrante e apaixonado, na qual expôs sua visão de uma política de consensos que seduziu o país. Quatro anos mais tarde, coroou a ascensão meteórica na política ao ser eleito presidente dos Estados Unidos. Parentes de Obama na cidade queniana de Cogelo acompanharam a apuração. Gostei do resultado, eu estava um pouco para baixo antes, mas agora me sinto bem. No governo dos Estados Unidos, Obama tem pela frente grandes desafios, como estimular a economia americana a crescer a um ritmo mais forte.